Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne E é o seguinte galera, estamos aqui para um novo desafio Acabou, eu estava aqui gravando os outros desafios e acabou de lançar esse aqui Sem querer já cai nele Acessado no desafio é o Fortbyte nº64 Acessado a usar o traje Rox no topo da montanha das manobras Então é o seguinte, vamos lá Tem que estar com o traje da Rox E tem que ir no topo da montanha das manobras Eu já sei onde fica esse topo E vamos trocar aqui o nosso vestiário Acho que eu tenho, a Rox é da menina Deixa eu ver, aí a Rox Tem que estar com ela Pô, eu peguei a minha John Wick, tão bonitona Vou ter que usar essa aqui, mas tudo bem, vamos lá Traje da Rox Ai meu filho, salva aí, está lento demais esse PS4 E ganhei aqui uma mochilinha Vamos lá, mochilinha Mochilinha do John Wick, bom, vamos lá Então vamos aqui de novo no esquadrão Eu gosto sempre do esquadrão aqui, não sei porque, mas eu gosto Eu morro mais, né Deve ser, tem mais gente pra me matar Tipo, gente unida, né Bom, então vamos lá Mostrar pra vocês onde é que fica esse daqui E show de bola Acabou de abrir, acabou Eu estava gravando o vídeo do número 17 Forte by 17 E não tinha E agora acabou de abrir Show de bola Vamos nessa Bom, vamos lá galera Essa montanha fica aqui, olha Ela fica aqui No quadrante C Cara, é entre o C5 e o C4 Mas acho que é C5 aqui, beleza Ela fica aqui E vamos lá Aqui é a montanha Tá, beleza Bom, vamos ver se está lá mesmo, né Porque às vezes eu mudo Não, não vai mudar de posição não Mas eu sei que eu vou cair aqui E eu Bom, vou tentar cumprir duas missões de uma vez Mas pra esse vídeo aqui vai ser essa daqui É que tem uma missão da segunda temporada Que você tem que pegar três baús No mesmo local denominado Pô, eu peguei no dia Não, no outro jogado aqui eu peguei cinco Não deu nada Mas vamos aqui Forte by número 64 Fica aqui É bom que eu estava gravando dois Forte bytes aqui E agora abriu esse E eu vou gravar Estou gravando mais um aqui pra vocês Muito bem Caindo lá Naquele Naquela montanha ali, olha Como eu falei pra vocês Porque no quadrante é C5 Entre o C5 e o C4 Vamos tentar cair ali Vamos ver se ninguém cai, né Pra gente poder pegar o Forte bytes Número 64 E eu já joguei uma vez aqui Vocês viram Estava de dia Esse aqui está de noite É porque tinha uma galera aqui E eu tomei chumbo, né Não preciso nem dizer Que eu tomei Aí chegou outro cara aqui Tá, acho que ele também só estava completando Vamos pegar aqui o número Forte bytes Número 64 Olha aqui, beleza Show de bola Está 11 metros de altura 11 111 metros de altura Número Forte bytes Número 64 Completado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Me segue no Twitter Facebook Nas redes sociais Meu Instagram também Vou voltar com a minha dieta Lá no Instagram Mas está só no Instagram Eu não consigo editar muito vídeo Eu já trabalho com edição de vídeo Então é muita coisa pra fazer Beleza Não esquece de me seguir Obrigado pela sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau!